Olá pessoal, estou de volta aqui mais uma vez na rua Nossa Senhora Aparecida, mostrando que em se tratando de mobilidade urbana, não tem nada, olha só, não tem um calçamento, não tem nada, e nós precisamos reivindicar isso, olha só, essa é a mesma rua que não tem nada de calçamento, e aqui é a cidade de Itapuã, cidade turística, é a cidade do litoral de Santa Catarina, mas a administração trata de um total abandono, e a partir de hoje, a partir de agora, vou estar mostrando essas ruas aqui no canal, tá bom? Lembrando mais uma vez que aqui é a rua Nossa Senhora Aparecida, em Itapuã, Santa Catarina, a rua, claro, tem lá os seus pedriscos e tal, mas deveria ser asfaltada, uma vez que a cidade aqui é uma cidade que tem uma arrecadação razoável por motivo do porto que tem aqui em Santa Catarina, então, a prefeitura tem sim condições de asfaltar e até mesmo fazer o calçamento da cidade, no qual não tem nada, então se você imagina só uma pessoa aqui, que um cadeirante, um deficiente visual, qual a dificuldade que ela tem para caminhar em uma rua desta? Então, essa rua que ela segue para frente, pode ver lá no fundo, ela vai até lá no fundo, chama-se a rua Nossa Senhora Aparecida, aqui em Itapuã, Santa Catarina, e nós estamos mostrando isso para reivindicar da prefeitura o asfaltamento, o calçamento dessas ruas aqui em Itapuã, Santa Catarina, uma vez que eu considero abandonada, porque só pedrisco desse jeito para um cadeirante, para um... tem sérias dificuldades.